Apesar da suspensão da greve dos metroviários durante a madrugada de hoje em São Paulo, a população enfrentou aglomeração e espera em algumas estações. A decisão do Sindicato dos Metroviários de interromper a paralisação, que tinha começado à meia-noite, só aconteceu a uma da madrugada, em uma assembleia virtual. Por causa disso, funcionários não chegaram no horário para abrir algumas estações. Muita gente teve que esperar do lado de fora. Houve aglomeração. O motivo da greve foi o anúncio da redução de 10% nos salários de julho por causa da queda no movimento de passageiros e do aumento de gastos com a limpeza dos trens. O governo entrou em um acordo com a categoria.